Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com o nosso já tradicional vídeo, esse já é tradição, que é o famosos que você não lembrava que já tinham falecido, chegando a parte 24. Esse vídeo é super interessante, porque a gente pode relembrar dos mais variados artistas, das mais diversas áreas, muito bacana. Confira o vídeo até o final. Para receber o alô, você já sabe, deixa a sua cidade, o seu recadinho que a gente manda sempre no finalzinho dos vídeos, a gente manda alô para os nossos queridos inscritos. Vamos começar com um dos maiores atores de todos os tempos, que foi o nosso querido Paulo Goulart. Paulo Afonso Miesa, assina em Ribeirão Preto em 9 de janeiro de 1933, e faleceu em São Paulo em 13 de março de 2014. Foi um grande ator, dramaturgo, diretor e escritor, considerado um dos maiores talentos do teatro brasileiro. Goulart também deixou sua marca na TV e no cinema. Vamos relembrar aqui alguns de seus trabalhos? Ele começou na TV, no grande sucesso Helena. Participou de Amuralha, Cabana do Pai Tomás. Só são alguns dos trabalhos, tá bom? Éramos Seis, Plumas e Paitês, Transas e Caretas, Chapadão do Bugre, O Dono do Mundo, Mulheres de Areia, que ele fez o Donato, foi sucesso. As Poupilas do Senhor Reitor, Rei do Gado, O Alto da Compadecida, JK, onde ele fez Israel Pinheiro, fantástica participação. Tititi, e seu último trabalho foi na nova versão de O Tempo e o Vento, de 2014. No cinema também fez participações marcantes, fez também dublagens, era um artista completo. Casado com a querida atriz Sete Bruno, uma união maravilhosa por mais de 60 anos. Tiveram três filhos, né? A querida atriz Bete Goulart, um abraço. Bárbara Bruno e também o Paulo Goulart Filho, que também seguiram a carreira dos pais. A luta de Paulo Goulart contra o câncer começou em 2008, quando os médicos descobriram um tumor nos rins. Desde então, foram várias internações, tratamento intensivo, mas em 2012 foi diagnosticado com um tumor no mediastino. O ator estava internado desde o dia 8 de janeiro de 2014, no Hospital São José, em São Paulo. Faleceu em 13 de março de 2014, aos 81 anos de idade, em decorrência do câncer, ao lado de sua família. O corpo do ator foi velado no Teatro Municipal de São Paulo e foi sepultado no Cemitério da Consolação, também em São Paulo. Dos grandes nomes da nossa TV, teatro e cinema. Vamos relembrar do divertidíssimo Elias Glazer. Elixir Glazer, nascido em São Paulo, em 4 de janeiro de 1934. Faleceu no Rio de Janeiro em 16 de maio de 2015. Foi um grande ator. Ele começou na TV em 1959, em José do Egito. Participou do clássico Antônio Maria, A Fábrica, Machão, Meu Pé de Laranja Lima, Dona Santa, Direito de Amar, Fera Radical, A Tieta. Ah, onde ele fazia o Jairo, né? Ah, era fantástico. A minha marinete, a minha princesinha do Acreste. Que saudade. Pedra sobre pedra, As Pupilas do Senhor Reitor, Sai de Baixo, Chiquinha Gonzaga, Alzurra Total, onde ele trabalhou por 4 anos. Um só coração, uma diarista, Pé na Jaca, Casos e Acasos, Caminho das Índias, Passione. E seu último trabalho na TV foi em 2014, em Bugiug, onde ele fez Padre Cláudio. Internado desde o dia 6 de maio, após sofrer uma queda de uma escada rolante, resultado de uma fratura de 5 costelas, perfuração do pulmão. Faleceu em decorrência de complicações que levaram à falência circulatória, após uma broncopneumonia. Desde 2011, o ator sofreu com problemas renais crônicos, passou por várias internações desde então. Seu corpo foi sepultado no cemitério israelita de Vilar dos Teles, em São João do Beriti, região metropolitana do Rio. Vamos relembrar do Garganta de Ouro, o nosso querido José Rico. José Alves dos Santos. Eu jurava que ele era nascido em São Paulo, em Minas, que é a terra dos grandes sertanejos. Mas ele era nordestino como nós, foi cantor e instrumentista da música sertaneja de Raíques. Formou uma das duplas mais queridas da nossa música sertaneja, Milionário e José Rico. Música Estrada da Vida, né? Ah, música linda. Infelizmente ele morreu sem realizar o seu sonho, que era terminar o seu castelo. A música Decida também, que hoje faz muito sucesso na voz do Zezo, né? Jogo do Amor, Sonho e Com Você, Vontade Dividida. É uma música fantástica. José Rico deu entrada no Hospital de Americana, no interior de São Paulo, no dia 3 de março de 2015. Vindo a falecer no começo da tarde desse mesmo dia, vítima de uma parada cardíaca. Ele foi sepultado sob forte comoção no Cemitério da Saudade, em Americana, São Paulo. José Rico tinha 68 anos de idade. Vamos falar da grande atriz Yara Amaral. Yara Silva do Amaral. Nascida em Jaboticabau, no interior de São Paulo, em 16 de setembro de 1936. Faleceu no Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 1988. Uma grande atriz brasileira. Começou na TV fazendo três trabalhos. A Pequena Órfã, A Última Testemunha e O Décimo Mandamento. Todos três em 1968. Depois, Irmãos Coragem, Dancindês, Guerra dos Sexos, Sonha Mais, Anos Dourados, Escambalacho, Helena, Mandala, e seu último trabalho foi Fera Radical, de 1988. Estava em plena atividade, no auge da carreira, às 23 horas e 50 minutos, do dia 31 de dezembro de 1988, um sábado, o barco bateu o muxo, acabou afundando e culminou no falecimento de Yara Amaral e outras 54 pessoas que estavam a bordo para curtir o Réveillon. A atriz, que não sabia nadar, não se sabe ao certo se ela faleceu de afogamento, ou teria sofrido um ataque cardíaco, segundo familiares. Os ex-mortais da artista encontram-se sepultados no cemitério São João Batista, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. A atriz tinha 52 anos de idade. Grande perda para a TV. Vamos falar também dessa atriz que eu gostava demais. Era muito carismática, a nossa querida Chica Xavier. Eu fiquei emocionado quando o Bruno Madeira trouxe as imagens do seu túmulo, né? Foi com exclusividade. Francisca Xavier Queiroz de Jesus, nascida em Salvador, na capital da Bahia, em 22 de janeiro de 1932. Faleceu no Rio de Janeiro em 8 de agosto de 2020. Foi uma Ialorixá, produtora teatral e atriz, tanto do teatro, do cinema, como da TV. Uma lenda, com certeza. Ela começou na TV em 1968, em Legião dos Esquecidos. Veio logo o grande sucesso A Cabana do Pai Tomás, Os Ossos do Baramba, e não parou mais. O Grito, Saramandaia, Dancindez, Marrongacê, Os Imigrantes, Amor com a Moça e Paga, Tenda dos Milagres, O Tempo e o Vento, Chapadão do Bugre, Fera Radical, Pagador de Promessas, Lua Cheia de Amor, O Sucesso Renascer, onde ela fez Inácia, foi um dos papéis mais marcantes, com certeza. O Rei do Gado, onde ela fez A Madrigema, Dona Flor e seus dois maridos, Chiquinha Gonzaga, Esperança, Carandiru, Amazônia de Galvez a Chico Mendes, e seu último trabalho foi Cheias de Charme, de 2012. Chica Xavier faleceu no dia 8 de agosto de 2020, no Rio de Janeiro, aos 88 anos de idade, em decorrência de um câncer no pulmão. Ela foi sepultada no cemitério Jardim da Saudade de Paciência, no Rio de Janeiro, e inclusive nós temos a exclusividade, mostrando o túmulo dessa grande atriz, através do nosso parceiro Bruno Madeira. Grande abraço. E o Bruno, essa lista completa foi passada pelo Bruno. A gente está numa correria danada, graças a Deus trabalhando bastante. Ele passou essa lista e eu agradeço demais. São lendas, realmente. Vamos relembrar da lendária atriz Lícia Magna, Alcina Magna Tetenberg. Nasceu em Guaxupé, no estado de Minas Gerais, em 22 de fevereiro de 1909, e faleceu no Rio de Janeiro, em 3 de julho de 2007. Uma grande atriz brasileira. Ela começou em 1952, em Histórias da Tia Lícia. Participou da primeira versão de Cerva de Pedra, Feijão e o Sonho, Tanto dos Homens, onde fez vários personagens. Estou dizendo apenas alguns dos trabalhos, tá bom? As Três Marias, Rock Santeio, onde fez Siana, ficou bastante marcado. Mandala, Cambalá, Jofera Radical, Que Rei Sou Eu, Rainha da Sucata. Há várias participações no Você Decide, Zorra Total, Cubanacan, Adiarista. E seu último trabalho foi em Cobras e Lagartos, em 2006. Lícia Magna faleceu aos 98 anos de idade, de falência cardíaca, em 3 de julho de 2007. Ela foi sepultada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Uma atriz carismática. Vamos relembrar agora, de um dos maiores sambistas do Brasil, o lendário Almir Guineto. Almir de Sousa Serra, nascido no Rio de Janeiro, em 12 de julho de 1946. E faleceu no Rio de Janeiro, em 5 de maio de 2017. Foi um sambista e compositor brasileiro, membro fundador do Fundo de Quintal, um dos mais tradicionais grupos de samba do Brasil. Foi um dos maiores representantes do samba de raiz. Entre seus principais sucessos, Caxambu, Conselhos de Boia, Lama nas Ruas, Mel na Boca, Coisinha do Pai, que foi até pra Marte, não é? Uma música marcante. Nascido e criado no Morro do Salgueiro. Foi o cabaquista dos originais do samba. Entrou para o hall, os grandes sambistas, realmente. Em 1997, a música Coisinha do Pai, de sua autoria, foi programada pela engenheira brasileira da NASA, Jaqueline Lira, para acionar um robô norte-americano na missão Mars Pathfinder, em Marte. Tocou, não é? Ficou realmente marcada essa história. Nos últimos meses de vida, ele padeceu de problemas renais decorrentes do diabetes. Almir Guinetto faleceu no dia 5 de maio de 2017, no Hospital Universitário Clementino Fracafilho, no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações provocadas por insuficiência renal crônica. A doença havia sido diagnosticada no final de 2015. Desde junho de 2016, o sambista estava afastado dos palcos. Foi se aputado ao cemitério de Inhauma, após ser velado na quadra da sua escola de samba do coração salgueiro. Ele tinha 70 anos de idade. Vamos relembrar da atriz Bete Lago. Elizabeth Lago Neto, nasceu no Rio de Janeiro em 24 de junho de 1955, e faleceu no Rio de Janeiro em 13 de setembro de 2015. Mas ficou conhecida como Bete Lago. Foi atriz, apresentadora de TV e modelo brasileira. Uma das mais elegantes atrizes do Brasil de todos os tempos. Vamos relembrar alguns trabalhos? Bete Lago Neto, começou tardiamente, em 1992, em Anos Rebeldes. Depois, em 93, Sexapil, 4x4, Pecado Capital, Uga Uga, foi apresentadora do GNT Fashion. Participou do Quinto dos Infernos, Cubanacan, Adiarista, Pena Jaca, Guerra e Paz, Pecado Mortal, Vidas em Jogo, e seu último trabalho foi como apresentadora do Desafio da Beleza, de 2015. No fim de fevereiro de 2012, Bete foi levada à clínica São Vicente, para realizar uma cirurgia de emergência na vesícula, após passar mal. No mês seguinte, a atriz enviou uma nota à imprensa, explicando que ela havia sido diagnosticada com um câncer, mas que continuaria com a gravação de Vidas em Jogo. Na manhã do dia 13 de setembro de 2015, foi confirmado o falecimento da atriz, que estava em seu apartamento no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, causada pelo câncer na vesícula, doença que vinha enfrentando desde 2012. Uma grande atriz. Ela foi cremada no cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Vamos relembrar, mais uma vez, do grande Tom Veiga. Ele que ficou conhecido por fazer a voz e a manipulação, queridíssimo Louro José. Ganhou destaque ao lado de Ana Maria Braga, tanto na Record, como na TV Globo, até o final de sua vida. Sua última aparição no programa se deu no dia 30 de outubro de 2020. Dois dias depois, em 1º de novembro, seu intérprete foi encontrado sem vida em sua casa, vitimado por um acidente vascular cerebral hemorragico, provocado por um aneurismo. Nosso querido Tom Veiga, o eterno Louro José, da Ana Maria Braga. Ele tinha 47 anos de idade, e ele foi sepultado no cemitério Horto da Paz, em São Paulo. Vamos falar agora da madrinha do samba, nossa queridíssima Bete Carvalho. Elisabeth Santos Leal de Carvalho, mas ficou conhecida como Bete Carvalho, nascida no Rio de Janeiro, em 5 de maio de 1946, e faleceu no Rio de Janeiro, em 30 de abril de 2019. Cantora, compositora e instrumentista brasileira, se tornou uma das maiores intérpretes do samba. E ela ganhou o nome de madrinha do samba, porque ajudou a revelar grandes nomes do samba da atualidade. O saudoso Luiz Carlos da Vila, o nosso querido Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Almir Guineto, que nós acabamos de homenagear também, do Grupo Fundo de Quintal, Arlindo Cruz, Quinteto em branco e preto, entre tantos outros. Inclusive, um dos seus maiores sucessos é o Poesinha do Pai, que é de autoria do Almir Guineto. A música Vou Festejar é maravilhosa, a dança é fantástica também, entre tantos outros sucessos. Eu gosto também da música O Mundo é o Moinho, que ela regravou As Rosas Não Falam, Poporri, maravilhoso, dor de amor, entre tantos outros, marcar a carreira da nossa querida Bete Carvalho. Bete Carvalho faleceu no dia 30 de abril de 2019, aos 72 anos de idade. Estava internada desde o dia 8 de janeiro, no Hospital Procardíaco, no Rio, e a causa foi uma infecção generalizada. Seu velório aconteceu no Salão Nobre, na sede do Botafogo, seu time do coração. Causou realmente uma comoção nacional. Era muito querida. Ela foi cremada no cemitério São Francisco Xavier, Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Nossa querida Bete Carvalho. Vamos relembrar agora também, dessa atriz, eu sempre gostei, achei ela sempre maravilhosa, muito bela, talentosíssima, que foi Ioná Magalhães. Ioná Magalhães Gonçalves Mendes da Costa, nascida no Rio de Janeiro em 7 de agosto de 1935, faleceu no Rio de Janeiro em 20 de outubro de 2015, grande atriz. Ioná começou a carreira em Ambição, de 1955, participou do grande teatro Tupi, grande universidade, dos grandes atores. Participou também de Shake de HD, outro grande sucesso, a Gata de Vision, Semideus, O Grito, Vamos Pular para as Mais Recentes, Amor com Amor Se Paga, Rock Santeiro, onde ele fez Matilde, foi marcante, a Tieta, onde ela fez Maria Esteves, a Tônia, também fantástico, despedida de solteiro, engraçadinha, lá foram grandes sucessos, zorra total, carga pesada, sob nova direção, tapas e beijos, e seu último trabalho foi em 2013, em Sangue Bom. Ioná Magalhães faleceu no Rio de Janeiro, na manhã do dia 20 de outubro de 2015, aos 80 anos de idade. Ela estava internada desde o dia 18 de setembro, na Casa de Saúde São José, ou em Maitá, zona sul do Rio. O hospital informou que no dia que deu entrada, a atriz foi submetida a uma cirurgia para corrigir uma insuficiência cardíaca. Após o procedimento, ela foi internada na UTI, mas apresentou sepsis, devido a debilidade natural do organismo pela sua idade, 80 anos. A nossa querida Ioná Magalhães, foi também cremada no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Vamos agora prestar essa homenagem mais do que justa, a esse grande apresentador, cantor, compositor, ator, que foi o Senhor Brasil, Rolando Maldrin, nascido em São Joaquim da Barra, em São Paulo, em 22 de outubro de 1936, e faleceu em São Paulo, em 9 de novembro de 2022. Foi realmente um apresentador marcante, na TV brasileira. Ele começou no Som Brasil, da Rede Globo, de 1981 a 1984, depois passou para a Rede Bandeirantes, onde fez Empório Brasileiro, depois foi para o SBT, onde fez Empório Brasil, depois TV Gazeta e Rede CNT, no Estação Brasil, e infelizmente faleceu, quando estava apresentando o Senhor Brasil, na TV Cultura. Mas ele também participou também, de várias participações na TV, como ator, como Os Imigrantes, Pé de Vento, começou em Amuralha, TV de Vanguarda, Direito de Nascer, Pupilas do Senhor Reitor, O Tempo Não Apaga, Mulheres de Areia, O Profeta, Roda de Fogo, seu último trabalho, foi em Os Imigrantes, de 1981, isso na TV, como ator. Teve uma grande discografia, foi um dos principais representantes, da nossa cultura caipira, grande compositor também. Orlando Boldrin, faleceu em decorrência, de insuficiência respiratória e renal, aos 86 anos de idade, em 9 de novembro de 2022. Inclusive, nós fizemos homenagem, aqui no canal. O velório foi realizado, na Assembleia Legislativa, de São Paulo, e os apontamentos no cemitério Getsemane, na capital paulista. Uma grande perda para a nossa TV. Vamos também relembrar, da carismática apresentadora, Lúcia Leme. Lúcia Maria Carvalho Leme de Almeida, nascida no Rio de Janeiro, em 9 de março de 1938, e faleceu no Rio de Janeiro, em 8 de março de 2021. Uma grande apresentadora, e jornalista brasileira. Ela ficou marcada, pela sua apresentação, do programa Sem Censura, na antiga TV Educativa, depois, TV Brasil, entre 1986, a 1996. Ela começou sua carreira, na TV Tupi, no final dos anos 70, e também trabalhou, em uma coluna, sobre televisão, no Jornal Globo. Além de ter atuado, na rádio e TV Manchete. O seu Leme, faleceu no dia 8 de março de 2021, véspera do seu aniversário, aos 82 anos de idade, no Rio de Janeiro, em decorrência, de um câncer no pulmão. Foi uma apresentadora marcante. Inclusive, o nosso parceiro, Bruno Madeira, trouxe essas imagens exclusivas, do seu túmulo, nunca mostradas antes, na internet. Confira esse vídeo, lá no túmulo de famosos, mais visitados do Brasil. Ela está bem próximo, ao nosso poeta Cazuza, no cemitério São João Batista. E para encerrar, as homenagens de hoje, vamos relembrar, de um dos maiores cantores, da nossa MPB, da nossa música romântica, que foi Emílio Santiago. Eu sempre fui fã, até hoje está na minha playlist, músicas maravilhosas, de Emílio Santiago. Emílio Vitalino Santiago, nascido no Rio de Janeiro, em 6 de dezembro de 1946, e faleceu no Rio de Janeiro, em 20 de março de 2013. Um grande cantor da MPB. Entre seus maiores sucessos, sem dúvida nenhuma, estão Saigon, Verdade Chinesa, que é uma das minhas preferidas, Flamboyant, Pelo Amor de Deus, entre tantas outras, marcaram a sua carreira. Com a sua série de discos, Aquarelas, interpretou os maiores sucessos do Brasil, como Sangrando, entre tantas outras. Em 7 de março de 2013, Emílio Santiago, deu entrada no Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio de Janeiro, onde ficou internado na UTI, unidade de terapia intensiva, após sofrer um acidente vascular cerebral. De acordo com a direção do hospital, o cantor faleceu, às 6h30 da manhã, do dia 20 de março de 2013, aos 66 anos de idade. Ele teve complicações, no quadro clínico do AVC isquêmico, na falta de circulação sanguínea, no cérebro. Um dos maiores cantores, de todos os tempos. Ele foi sepultado no cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Inclusive, também nós fizemos, fomos o primeiro canal, a fazer homenagem para ele, mostrando onde ele está sepultado, no cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Imagens exclusivas, trazidas pelo nosso parceiro, Bruno Madeira. Mais uma vez, agradecendo Bruno, por essa lista fantástica, relembrando grandes nomes, das mais diversas áreas. E para você, que assistiu, o vídeo, da última quarta-feira, obrigado a você, pelo carinho. Vamos mandar um alô, super especial para você. Que foram os famosos, encontrados sem vida. O Alexandre Rodrigues, a nossa querida Tita Aragão, sempre acompanhando a gente. Ela colocou aqui, meu canal preferido, obrigado de coração. Elie Ferreira, de Pozo Alegre, em Minas Gerais. Geo Felipe, Helena Lúcia, de Porto Alegre. Obrigado pelo carinho. O Antônio de Matos, de Acarém, em São Paulo. João Gomes, também com a gente, obrigado. José Gomes, aquele abraço também. Thaís Paranhos, Irene Marques, sempre com a gente. A Valéria, o Geraldo Roque também, Eduardo Silva, Alexandre de Moraes, o Edney Davi, o Osto Barreto, Celente Gomes, o Vitor Soares, Maxwell Marinho, lá do Rio Grande do Norte, o Darlon Delino, nosso parceiro lá de Recife, também sempre nos ajudando. A Meire Lazinha, não perde um só vídeo da gente. Jorge Tatsuta, mais uma vez, o Bruno Madeira. Obrigado sempre pelo carinho. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Os famosos, que você não lembrava, que já tinham falecido. Parte 24. Um abraço, e até o próximo vídeo do canal Eres Alves, o seu canal de homenagens.